E aí É isso aí minha gente Maravilha Eu sou seu comunicador Marcão da gente São exatamente 14 horas e 18 minutos Já estamos no ar Para todo o Brasil Alô, alô, alô Pessoal da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul de São Paulo Aqui é o seu comunicador Marcão da gente Eita lasqueira no Pé da Goiabeira Que dia gostoso, né? É sábado Mas está gostoso demais Alô, alô pessoal da Pegada do Rio Marcão já Na área Eita nós Que beleza pessoal São 14 e 18 Olha, eu quero informar vocês que hoje nós teremos um programaço Você vai mandar para cá No nosso WhatsApp Ou aqui, né? Aqui através do Facebook, do YouTube Enfim, de todas as plataformas que estão Ouvindo agora a Rádio Mais Livre FM A sua pergunta Já tem gente vendo Já tem gente Olha que legal, hein? Menino Menina Que coisa gostosa Alô, 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 alô Vila Guilherme Marcão da gente ao vivo Vila Guilherme Alô, alô, alô Pessoal do Tatuapé O bairro gostoso O Tatuapé, né? Logo eu vou estafar, hein? Vamos lá para o Tatuapé Lá para passear um pouquinho lá O lugar gostoso demais Neto Alô, neto Presidente da equipe Pegada do Rio É, Rio Grande da Serra Hoje está chovendo Eita dia chuvoso Mas está gostoso, né? Não, menino Não é não, menina Olha, quero informar vocês Que já estamos também no aplicativo O aplicativo já bombando, hein? O pessoal já está ouvindo lá pelo aplicativo É, o Face demora um pouquinho O pessoal entrando Mas daqui a pouco o pessoal já vai entrando Já vai conversando Já vai compartilhando Eita coisa boa Entramos um pouquinho atrasado hoje, né? Nossa, entramos um pouquinho atrasado São... 14h20 Um pouquinho atrasado entramos Mas não tem problema Já estamos no ar Para todo o Brasil Alô, alô, alô Quero mandar também um abraço especial Antes da gente iniciar Enquanto o pessoal vai entrando A gente vai fazendo aí As nossas considerações, né? Eu já quero mandar um abraço aí também Ao pessoal que está ali Nas aproximidades ali De Santo André, né? Ali na divisa ali Parque São Vicente, na verdade, né? É divisa entre Santo André e Mauá Um abraço, viu? Um abraço para vocês, viu, querido? Um abraço para vocês, minha querida Alô, pessoal aí da equipe Caveira Eita! O pessoal aí é forte, hein? O pessoal aí é o corredor aí O pessoal são atletas, né? Muito bom Um abraço para vocês, tá bom? Maravilha! Já está no ar O programa Marcão da Gente Com o quadro Papo de Corredor É, e diretamente da China hoje Lá na China Tá lá do outro lado Lá na China O técnico Ele que é técnico de futebol Ele que também é treinador de atleta de rua, né? Corredor de rua Ele que tem aí também diversos atletas em países diferentes É, ele que é treinador aí do nosso amigo Neco Treinador aí também do nosso amigo Lucas Ô, Lucas! Já estamos no ar! Ele, Marcelo Vasconcelo Diretamente da China É, você já vai ver a imagem aí do professor Marcelo Vasconcelo Di-di-di-di-di-di-di-di E diretamente dos estúdios da rádio Mais Livre FM É o nosso convidado, ele, o Neco Olha aí, grande Neco Maravilha, Neco Gente boa demais Atleta bom, hein? Esse daí é para pegar pódio Eita, masqueira Maravilha! Vamos embora! Vamos que vamos, menino! Vamos que vamos, menina! Bora chamar A vinheta Para início do nosso Bate-papo Do nosso Programa Vamos lá! É isso aí! Estamos de volta! Bora! Bora! Vamos embora! Maravilha! É isso aí! Marcelo Vasconcelo já conosco O nosso querido Neco também já conosco E depois de muito barulho, né? A gente já vai iniciar aí o nosso bate-papo Maravilha! Alô, Marcelo! As primeiras palavras antes da gente dar continuidade aqui E as perguntas! E as perguntas! Bora! Quem é com você? Primeiramente, muito feliz aí com a nova oportunidade de entrevista Já agradecendo a oportunidade a você Agradecendo a rádio Marcelo! Marcelo, não estamos conseguindo te ouvir Escuta! Não estamos conseguindo te ouvir Está escutando? Não estamos! Enquanto o Marcelo se agita ali Se arruma Nós vamos então aqui Conversar aqui com o nosso amigo Então É Neco E aí, Neco Como é que você está? Suas primeiras palavras Como é que anda? A gente veio aí Anda não, correndo, né? Como é que anda correndo? Como é que está aí o seu treinamento? Como é que está aí a sua expectativa aí Para a gente ter esse bate-papo aí Com o Marcelo Vasconcelo Diretamente da China Boa tarde aí, Marcão Marcelo Vasconcelo Meu treinador Direto da China Estamos aí, né? Treino quase todos os dias A gente não para Porque se parar Fica difícil voltar É isso aí O... É isso aí, me escutando? Neco, me diga uma coisa, Neco Como é que está os treinamentos? Você está... Eu fiquei sabendo que você já veio para cá trotando, né? Dá mais ou menos aí uns 5 km, é isso? Veio para cá E como é que está aí os preparativos, na verdade Para a corrida que nós vamos ter aqui na cidade de Rio Grande da Serra? Na verdade, eu já vim agora correndo, né? Fazendo um trotinho aí de boa Porque choveu muito essa semana Então eu fiquei aí um dia sem treinar Hoje já tive que fazer um treino Mas os preparativos aí estão Estão indo bem, né? Para a prova aí da pegada do Rio No dia 22 do 5 Aniversário de Rio Grande da Serra Vamos aí participar, né? E buscar o... Fazer o melhor Que a gente vem treinando aí Muito bem E em relação a... Em relação ao preparamento físico Como é que está? Está 100%? Como é que está isso aí? Vai dar para chegar bem? Está bem condicionado Bem preparado, né? Isso é em função aí do... Do meu professor Marcelo Vasconcelos Que sempre passa treinos bons, né? Para a gente melhorar aí na performance Está indo bem Ô, maravilha Marcelo Vasconcelos daqui a pouco entra, tá bom? Daqui a pouco entra, pessoal Ele está dando um ajuste aqui Um ajuste ali Daqui a pouco ele entra aí para falar conosco, tá bom? Ô, Neko, me diga uma coisa, Neko Em relação a... A expectativa para tempo A expectativa aí para a primeira corrida Que nós vamos ter na cidade Público, né? A nível do público que vai ter lá presente O que você me diz? O que você acha que... O que a gente pode esperar, na verdade Desse primeiro evento? Na verdade, assim Pelo que eu estou sabendo Virem os atletas aí do ABC, né? Tem gente que corre bem Pega pódio aí na categoria Então eu acredito que vai ser Uma corrida bem disputada aí E realmente quem quiser Troféu, pegar pódio aí Vai ter que se esforçar um pouquinho, né? Porque o percurso não é muito fácil, né? E às vezes complica, né? Se chover, complica E o tempo realmente Fica na expectativa do dia mesmo da prova Porque você não pode Falar antes, né? Tem que esperar a prova chegar aí Para ver como é que está a situação, hein? Muito bem! Marcelo, será que nós conseguimos te ouvir agora? Alô, Marcelo! E aí, galera, tudo bem? Conseguem me escutar? Conseguem? Marcelo, não estamos conseguindo Conseguem me escutar? Não conseguimos te ouvir Vamos dar procedimento aqui Conseguem me escutar? Alô, Marcelo? Conseguem me escutar? Alô, alô? Alô, vocês Me escutam? Eu ouço muito bem vocês Arrumando lá A gente retorna aqui do estúdio E aqui do estúdio a gente dá continuidade A entrevista aqui, né? O nosso bate-papo aqui Com Gente boa Rio Grande da Serra Que é uma cidade Que tem aproximadamente Acho que mais Tem uma turma boa ainda Tem um pessoal bom aí E um pessoal que Corre forte, né? Eu falo pela minha faixa etária Dos 50 aí, ó 59 Tem um pessoal forte, né? E se você não estiver preparado Você fica pra trás, né? O pessoal já está acostumado A buscar pódio E as disputas São sempre fortes, né? Então o próprio neto mesmo Organizador da corrida É um atleta aí também Que é forte E tem outros aí Que realmente Estão bem preparados Opa, maravilha Maravilha Vamos tentar Vamos tentar agora Conectar com o Marcelo Parece que o pessoal lá de casa Está ouvindo o Marcelo Obrigado, viu? Obrigado, Antônio Borges Pela ajuda O pessoal de casa Parece que está ouvindo o Marcelo O Marcelo Consegue me escutar Alô, Marcelo? Alô, alô vocês Alô Consegue me escutar? Alô Consegue me escutar bem? Diga aí, meu querido Consegue me escutar? É isso aí, pessoal Vamos dar uma ajeitadinha aqui Para ficar legal a live Tá bom? Ajeitadinha aqui Nossa, vamos rodar um comercial Aí está aí Depois do comercial Já vai retornar aí com o Marcelo Tá bom? Vamos lá Eu ouço vocês Eu escuto bem vocês Vou até colocar assim Consegue me escutar aí, né? Aqui eu consigo escutar vocês muito bem Aqui está tudo bem comigo É isso aí, é isso aí É isso aí Maravilha, maravilha Estamos de volta Maravilha Vamos ver se a gente consegue Falar com ele agora Alô, Marcelo? Me escutam? Me escuta bem? Marcão? 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 Me escuta? Marcão? Alô, Marcelo? Eu te escuto Sim Perfeito Ah, agora eu estou te ouvindo também Agora sim, perfeito Maravilha Agora a gente vai conseguir fazer aquele bate-papo Maravilha Probleminha técnico Já resolvido, gente Está vendo aí? É assim mesmo, né? Maravilha Marcelo já conosco Agora sim Maravilha Vamos lá, Marcelo Vamos começar Vamos iniciar Tudo novamente Diz aí As suas primeiras palavras Marcelo Primeiramente Quero agradecer a oportunidade Principalmente por ser de Ribeirão Pides A Rádio É a minha cidade Onde eu moro No Brasil Muito feliz De poder Poder Dar essa entrevista Poder falar um pouco do meu trabalho Poder falar Né? É... Ter esse contato também com o Neco Também Com vocês aí Marcão Estou muito feliz Né? Divulguei a nossa entrevista Então eu mando um abraço Aqui para a equipe Do Dubang Que é uma equipe Que a gente tem parceria Também Eu tenho vários atletas lá E eles estão aí Nos ouvindo Aí também Ô Marcelo Conta aí para a gente Sobre o seu trabalho O seu trabalho aí na China O seu trabalho Que você faz aí As planilhas Que você faz Para o pessoal Aqui no Brasil Conta para a gente Um pouquinho aí Do seu trabalho O meu trabalho na China Eu sou treinador de futebol Inclusive eu tenho uma carreira Já De longa data Desde 98 Onde eu trabalhei Em vários países Trabalhei na Bolívia Trabalhei no Japão Trabalhei na Coreia do Sul No Peru No Panamá E atualmente Estou aqui na China Que eu estou aqui há 5 anos Esse é um trabalho E o da corrida Eu tenho Esse Eu tenho assessoria De corrida Desde 2006 Coincidentemente Quando eu fui para o Japão Eu acabei criando Porque eu tinha um grupo Aí em Ribeirão E para não perder Contato com alguns atletas Eu acabei Formalizando Essa maneira De envios De treinamentos Na época Via e-mail E aí com as novas Redes sociais Acabamos ampliando Para outros formatos E hoje estamos aí Via WhatsApp Sempre Com a galera Essa minha Empresa Existe desde 2006 E atendemos Já inúmeros atletas No Brasil inteiro Muito bem E aqui em Ribeirão Também você tem Alguns atletas Tem alguns amigos Inclusive Tem o nosso amigo Lucas Eu Na nossa Última chamada Nessa última entrevista Ele disse para mim Eu também sou aluno dele Rapaz Você não falou Eu sou aluno dele Então você tem alguns alunos Aqui que tem tido Também bons resultados Nas provas O Lucas é um talento Que o NEC Por acaso foi o NEC Que indicou também E estamos aí Divulgando O nosso trabalho O meu caso Acabou sendo um pouco diferente Eu comecei em Ribeirão Depois Se desfez o grupo E aí Peguei Atletas De outras Outras localidades Mas hoje Graças a Deus Também na nossa região Estou tendo bons atletas E atletas de potencial Também Isso que é bacana Tá, vamos lá Agora vamos dividir Os temas aqui Vamos falar aqui Para o tema O pessoal que está em casa Quiser começar Já mandar as perguntas Já pode começar a mandar Tá bom O pessoal do aplicativo Também Quiser entrar em contato No DDD 11 95 977 1068 Também mandar as perguntas Pode começar a mandar Que a gente já vai Começar a fazer As perguntas Para o Marcelo Primeiro tema Vamos falar aí De lesão Você já tinha comentado Alguma coisa Na última chamada nossa Referente à lesão É uma pergunta Que não deixa De ser importante Vamos lá Marcelo O Neko Diz para mim Que quase Não se machuca Não tem problema Com isso O que faz Qual que é A mágica Para isso Não acontecer Vamos dizer assim Diz aí Marcelo Primeiro Um bom planejamento Eu sempre procuro Salientar Que o trabalho Que eu realizo É realmente Individualizado Eu costumo Na abordagem Com os atletas Quando me procuram Sempre Tentar saber Da rotina Real Daquele atleta O que ele tem feito O que ele não tem feito Se tem atividades Complementares Então primeiramente Um bom planejamento E no decorrer Porque às vezes Normalmente eu pego Atletas que já estão Treinando E aí eu tenho Que redirecionar Eu tenho que Reprogramá-los Porque muitas vezes Eles vêm Com alguns vícios E aí muitas vezes Eu acabo tendo Que cortar esses vícios Por exemplo Uma das grandes polêmicas Entre aspas É Eu priorizo muito Treino lento Aí a pessoa fala Pô, mas a pessoa Vai melhorar a performance Mas vai treinar lento É O treino lento Ele te condiciona muito Ele te recupera Do teu último treino Te condiciona Para o próximo E sente causar Tanto impacto Tanta lesão E você consegue Trabalhar melhor A consciência corporal Porque muitas vezes O atleta ele corre Às vezes ele busca Tanto tempo E ele esquece De olhar Principalmente A mecânica A postura dele Então esses treinos lentos Fazem com que a pessoa Em vez de se preocupar Com o peso Se preocupar Com outras situações Como por exemplo A mecânica de corrida Então a intensidade É que determina E isso faz com que A maioria dos meus atletas Depois de um tempo Não tem tantas lesões Eu tenho Atletas que estão Há mais de um ano Treinando comigo Normalmente Não tem tantas lesões E os novatos Eu tomo tanto cuidado Que é uma das coisas Que eu costumo dizer Primeiramente A saúde do atleta Não é Melhorar a marca De qualquer jeito Então eu priorizo muito Esse trabalho De consciência Os dias lentos Os dias moderados Os dias rápidos Então dado-se a isso É interessante Então o atleta Intercalar Ele fazer um treino Um pouco mais forte Um pouco mais dentro Porque normalmente A gente pensa A gente tem que treinar forte Sempre treinar forte Não é bem assim Essa concepção de treino forte Eu costumo dizer Que o forte Não é forte Na intensidade É seguir O planejamento A risca Se você fizer Um planejamento A risca Você pode treinar Ao contrário Do que muitos pregam Você pode treinar Todos os dias Eu até prefiro Que treine Todos os dias A maioria sabe disso Claro Que tem pessoas Que por causa do trabalho Não conseguem Aí o respeito Eu costumo dizer Que eu tenho atletas Que treinam duas vezes Por semana Eu tenho atletas Que treinam três vezes Por semana Mas aqueles que tem A oportunidade De treinar todos os dias Eu procuro priorizar isso Mas com intensidades Calculadas Então eu calculo Essas intensidades E acabo não lesionando Tenho vários atletas Que podem dar depoimentos Que não lesionam Mas isso se vai Da intensidade Tem muita gente Que É um tema polêmico Não é adepto a isso Treinar todo dia Todo dia Todo dia Eu não consigo Estou falando eu Como atleta amador Eu não consigo Eu não tenho Uma recuperação rápida Por exemplo Eu faço um treino Uma rodagem De dez quilômetros E depois No dia seguinte Eu demoro Para a recuperação Isso varia De cada pessoa Ou não Talvez seja Porque treina Sempre forte Pode ser Por sempre Treinar forte Porque Qual que é a diferença O que acontece Quando você treina Muito forte Você Além De utilizar Como fonte De energia A gordura Você acabou Utilizando a proteína Também E aí É que está O grande detalhe O ideal É o nosso corpo Preservar a proteína E não liberar a proteína Toda hora Quando você faz Intensidades Assim De 160 Batimentos Por minuto Você acaba Também Consumindo Muito mais Proteína Durante a atividade E isso faz Com que você Fique mais cansado E aí É quando O ideal Eu vou poder ter Essa alternância De intensidade E que vai fazer Você preservar mais E outra Tem que prestar atenção Na alimentação Também Hoje prega-se Muito A alimentação Hiperproteica Que é importante Mas você também Tem que dar atenção Para os cargos Claro que nessa Nessa parte Eu acabo entrando Em outras áreas Eu até peço desculpas Aos nutricionistas Às vezes Eu dou algumas dicas Até entrando na área De fisioterapia Também Mas eu acho Que é tudo Importante Claro que eu tenho Conhecimento Meio que geral Para poder Passar Esse conhecimento Mas Procuro tomar um cuidado Que às vezes E sempre deixo aberto Que se eu falar Alguma coisa errada Podem me corrigir também Mas a alimentação E essa intensidade É muito importante De ser calculada Tem muito atleta Que treina muito forte Só que aí chega na competição O que acontece? Não rende Tem muito cara Que tem recorde pessoal Em treino E esquece De que ele tem que render Na verdade Na competição E aí é isso Que eu procuro Pregar também Para preparar Para que o auge Do atleta Seja na competição O Melo Você tem um Aqui no estúdio Com a gente O Neco Ele está aqui Quando você iniciou O trabalho com ele Como é que você Conseguiu fazer Uma avaliação Para poder passar Uma planilha Que ele disse Que tem melhorado O tempo Tem melhorado A performance É um pessoal mesmo Que corre com a gente Conta O Neco melhorou muito O Neco melhorou muito O Neco agora está bom Agora não dá para passar não O pessoal O Neco é um atleta Que O Neco é um atleta Que Primeiramente Desde o início A gente sempre se deu muito bem Outra É o diálogo também Eu sempre falo Que além Da metodologia Que a gente Criou com os anos Nós criamos com os anos É fácil também De ter Essa proximidade Eu com Todos os meus atletas Que aceitam Claro que eu tenho atletas Que eu entrego a planilha E às vezes o atleta Só me procura Depois na hora Do próximo teste Tem alguns testes Que eu faço Todo mês Mas Aqueles que tem a possibilidade Eu respondo A todos Todos os dias Aqueles que procuram Ter um contato Comigo Sempre Aí é bacana O Neco é um dos atletas Que Que está sempre dando feedback E aí Isso aí facilita Porque quando você dá feedback Você consegue Corrigir dia a dia Ele também Quando ele veio Ele tinha Essa Essa Esse Esse problema De treinar Forte Intensidade Todos os dias Hoje ele tem um nível De consciência Que é fantástico Por isso que não é Então os dias que é lento Ele vai lá Faz o lento Eu sempre falo Que se puder fazer Até mais lento Do que está programado Pode fazer Não tem problema Só que nos dias Que é para Treinar forte Ele vai lá E treina forte também Respeita as cargas É um atleta fantástico Não é um atleta profissional Mas eu tenho certeza Que vai melhorar Muito mais ainda Ele vai fazer Muitos bons Vai continuar Dando muitos bons resultados Ele é um cara De grupo Que é fantástico Ele ilumina O nosso grupo Cara que eu Só elogio E não estou falando Porque eu estou na frente De mim Eu falo para ele Sempre Muito bem Esses dias eu encontrei Ele andando Eu vi Andando Bancando Estou com uma lesão Eu vim andando E ele estava vindo Ele falou Eu disse para ele Estou machucado Ele falou para mim Ah eu estou vindo do treino Mas ele estava caminhando Eu falei Ué Caminhada Ele mostrou para mim No relógio Caminhada Então é Importante também Faz parte Para A lesão E também Para melhorar O desempenho É isso? Tem alguns atletas Que eu utilizo Porque quando a gente fala Treinar todo dia Aqui não falei Tudo vai de intensidade O NECO Já tem alguns períodos Que tem um treino Na semana Que é só caminhada Muitas vezes O corredor Menospreza a caminhada Mas a caminhada O interessante De manter Caminhada Dentro do treinamento É que você Queima até mais gordura Do que correndo Você consegue Manter Porque A frequência cardíaca Eu procuro Em algumas situações Eu uso a frequência cardíaca Como parâmetro A frequência cardíaca Para que você possa Queimar gordura Ela tem que ser Abaixo de 160 Uma caminhada rápida Dá abaixo de 160 Tem que ter Acima de 120 E abaixo de 160 Seriam as zonas De frequência cardíaca E aí a caminhada Se enquadra muito bem também Muitas vezes O corredor Menospreza a caminhada Mas a caminhada Também é muito importante Muitas vezes No intervalado Eu coloco a caminhada Ali no intervalado Para aumentar o volume Existem várias técnicas Que eu falei Vai muito Do nível Que o atleta está E a gente vai enquadrando E que eu falei O atleta também Dá oportunidade Se dá oportunidade De dar o feedback Em relação ao treinamento Muito bem Quais as principais As principais queixas Quando o atleta Chega até você Quais as principais Queixas apresentadas E quais são Os objetivos Na grande maioria Normalmente em relação A queixa São lesões Muitas vezes o atleta Já tem um histórico De lesão E aí normalmente ali Ponturrilha Calcanhar Calcanhar Muitas vezes E uma das queixas Mais comuns É que eu já fiz Vários áudios Sobre isso E que é surpreendente Pelo menos É o que eu prego Vai ter outros profissionais Que vão falar outra coisa Mas é o que eu Acompanho E é o que eu prego Respiração E o que que acontece Muito se fala Da respiração Nariz E solta-se pela boca E na verdade Você não precisa Fazer essa mecânica Dessa maneira Cada um Tem uma mecânica Respiratória Diferente Cada um Tem a sua forma De respirar Quando Está ofegante Então Tem muito atleta Que tem até vergonha De correr E Por causa de ficar Num certo nível De cansaço Ficar tão ofegante E achar que Está respirando errado E na verdade É a forma que O corpo dele Produz É a maneira que O corpo dele Responde Quando está ofegante Então não tem problema nenhum Não existe Respiração errada Ao meu ver E a maneira que eu prego Agora Com o treinamento Você acaba melhorando O teu VO2 E automaticamente Você vai Se sentir mais confortável Com o tempo Em relação ao objetivo Eu tenho muitos atletas Que querem melhorar As marcas Até 10 quilômetros Ou até a meia maratona E tem muitos atletas Que depois querem migrar Para a maratona Isso é sempre O objetivo padrão Da galera Melhora nas curtas E de repente Migrar para as longas Marcelo O Antônio Borges Doutor Antônio Borges Amigo nosso Está sempre aqui Nos acompanhando Obrigado Viu Antônio Borges Advogado Muito obrigado Pela sua audiência Está sempre acompanhando Estamos iniciando Algumas falhas Alguns erros Ainda a ser corrigido E você está sempre Dando um apoio Para a gente Obrigadão Viu meu amigo Ele está querendo saber Se pode se afirmar Que alguns atletas Tem o DNA Da corrida No sangue Encontra outros Tem aí uma Certa limitação Ou isso não tem nada a ver Todos tem potencial E como E como E como Fazer Se todos tem potencial Como fazer Para chegar no objetivo Claro Treinando Aí eu estou complementando A pergunta dele Claro que treinando Mas se houver Essa diferença Como Como que aquele Que não tem o DNA Conseguir Ter Vai o mesmo Número Vamos dizer O mesmo tempo Do que ganhar Então Na verdade Eu vou Eu vou Eu vou responder Talvez de uma maneira Que Um pouco diferente Do que ele imagina É Apesar de muitas pessoas Terem o DNA Assim Mas No nosso caso Provavelmente nós brasileiros Até por causa Da cultura do futebol E muitas Muitas vezes Na nossa infância Nós jogamos futebol Ali Normalmente A maioria Desses grandes atletas Que o Brasil revelou Vieram do futebol Tiveram como primeiro Esporte de futebol E depois Migaram para a corrida E aquela preparação física Que é feita no futebol Acaba sendo uma base Para se tornar Um bom corredor Muito tiro curto Muito Muito pique Ali por causa Do futebol Que você corre Em alta intensidade Daqui a pouco Você para Daqui a pouco Você corre de novo E aí O que que acontece Não dá Para falar Que todos Não Que é só Alguns Que tem um Pilégio Porque na verdade Engloba É muita coisa Para o atleta Chegar em um alto nível Ele tem que ter O percentual de gordura Correto Ele tem que ter O volume de treino Correto E aí Como iniciar O ideal É a pessoa ficar E isso aí Se a pessoa me procura E pede a minha opinião Tem pessoas que vem Já tem opinião formada E eu não me interfiro Eu acabo Eu sou Eu procuro Buscar o sonho Que a pessoa tem Quando vem Quando me procura Para um objetivo Tentar acompanhar Essa pessoa Durante aquele sonho Mas se a pessoa Pede a minha opinião Eu prefiro Que a maioria Dos meus atletas Treinem Para provas curtas Por pelo menos Dois, três anos Tentem melhorar O máximo possível Para depois migrar Para as provas longas As provas curtas É que vão ser a base Para que você possa evoluir São as curtas Então ficar um bom tempo Nos cinco quilômetros Eu acho que é o ideal Ali E tentar melhorar Ao máximo a marca E no caso do alto nível Aí sim Aí entra outros parâmetros Porque no alto nível Os detalhes contam Então Tem um percentual de gordura Baixíssimo Tem um bom volume De quilômetros Fazer os tiros corretamente Essas coisas E aí sim Com o tempo A gente vai ver Se a pessoa tem Esse potencial ou não Eu tenho Eu tenho alguns casos Emblemáticos Todos os meus alunos São importantes Mas eu tenho alguns casos Emblemáticos Eu vou até dar nomes Até me perdoem os nomes Então Aércio Barbosa Hoje ele não treina comigo Mas é um cara Que está sempre Mantendo contato comigo Ele Ele ganhou um evento Que nós fizemos E o pace Que ele fez na época Ele fez acima de 4 por quilômetro A prova que nós realizamos Hoje Ele corre Na época A melhor marca dele Era 42 Os 10 Hoje A melhor marca dele É 33 E comigo Ele chegou a 35 Entendeu? Ele chegou a 35 Na tribuna Inclusive O outro Foi o Jefferson Veio Treinar comigo Ele fazia 19,50 Em um ano e meio Ele caiu De 19,50 Para 15,33 Então assim Dedicação E Dedicação Treino Fazer corretamente O treino E foram atletas Que absorveram Bem a metodologia É interessante O grande foco Até porque Pelo que eu entendi O importante Nesse requisito Você está dizendo Que a pessoa tem que O ETA Ele desprezar As provas De menor distância Porque normalmente A gente começa Já querendo Fazer os 10 mil Os 10 km Os 10 km E acaba Desprezando A prova De 5 km Acaba desprezando O treino De 5 km E às vezes Não temos base A fazer Um tempo legal Nos 10 km É E na verdade Ao meu ver Claro que Volto a repetir Cada treinador Tem sua metodologia Todos querem A mesma meta Que eu não critico Metodologia De nenhum treinador Todos querem Evoluir Seus atletas Mas na minha Da maneira Que eu trabalho Eu priorizo As curtas Para que ela Seja a base Para que possam Evoluir Para as Para as provas Maiores Porque aí você Evolui O máximo que Você vê ali Nas curtas Você consegue Dominar o pace Que você tanto deseja Na longa Se torna mais fácil O Neco Acompanha Muito bem Muito bem Deixa o Neco O Neco Acompanha o caso Atual Aqui agora Que também Tenho muito orgulho Para não falar Só de atletas Que fizeram marcas Muito boas Assim Nível Elite Mas eu tenho um atleta Que eu tenho muito orgulho Que é o Ivan Também Eu não sei se ele está Até escutando Eu não sei se ele está Acompanhando Eu não sei se ele está Acompanhando O Ivan O Ivan Ele Ele tinha feito Uma maratona Quando ele Quando ele Começou a treinar comigo Ele fez uma maratona Para 3 e 48 E agora Ele fez a maratona De São Paulo Para 3 e 6 Dois anos depois Quer dizer Teoricamente Dois anos mais velho Só que muito mais veloz Muito mais veloz Então É um dos atletas Que eu tenho muito orgulho Também de falar Como tem de todos Todos os meus atletas São importantes Como eu Sempre ressalto E cada um Com seus objetivos Mas eu gosto De comentar Esses casos De sucesso Vamos falar de pace Agora O que fazer Para melhorar o pace Está aí O Neko está aqui O Neko melhorou o pace O que foi Neko Que você aprendeu Qual foi o método Que foi utilizado Junto com O seu treinador Marcelo Vasconcelo Que fez com que você Melhorasse o seu tempo Antes Qual era o seu tempo E agora Qual era? Vamos lá É Quando eu procurei O Marcelo Foi até indicação Do meu irmão Da minha cunhada Que Treinos E estava A pandemia Então eu tinha ficado Basicamente Oito meses Sem treino E eu cheguei Aí Nos dez A cinquenta Por aí Eu falei para o Marcelo Será que eu volto Ou que eu era? Ele falou assim Ah tem sim Só treinar Fazer os treinos Corretamente E aí a evolução Foi gradativa E rápida Não teve assim Uma desconfiança Ah não estou melhorando Não A cada planilha A cada treino Eu sentia que evoluía E foi pegando confiança E o Marcelo Ele tem uma coisa Que ele passa Para a gente Para mim Eu estou falando Sobre mim Que ele fala Você tem potencial Então quando ele fala isso Você chega na prova Achando que você vai Atropelar todo mundo E aconteceu isso Na prova da Mapa Que eu fiz No Rio Grande da Serra Também Eu fui no 6KM Na indicação do Marcelo Ele falou Vai no 6KM Que você tem potencial Ele falou Tem potencial Cheguei lá Olhei os atletas A média de 20 A 40 anos Só eu de 55 Eu falei Meu Deus E agora né Vamos partir para cima E aí eu tive A minha melhor marca Na geral Que foi em nono lugar E assim mesmo Porque eu não rendi O que eu estava rendendo Nos treinos No 6KM Fiz um pouquinho acima né Aí eu falei assim Não é que O percurso Foi dentro do estádio A largada Prendeu um pouco Se fosse na rua Eu teria virado Mais baixo Mas saiu do jeito Que ele falou Se você virar tanto No 5KM Você chega em tal Colocação Se você virar tanto Você chega em tal E eu acabei Tendo a minha melhor Marca na geral E isso é uma coisa Que é gradativa Nessa prova Volta da Ilha Também é a mesma coisa Ele falou assim Não conheço o percurso Se você sair a tantos No pace Você vai ter um rendimento tal E foi outra Situação também Que eu me dei bem Toda orientação dele Treino dele Não tem como negar isso aí A evolução vem É só treinar Corretamente O negócio Ele falou dos treinos lentos Quando eu falo Pessoal Tem caminhada Na minha planilha O cara fala O que? Caminhada meu Como assim? Os caras não aceitam Caminhada Mas eu faço E para mim É motivo de evolução Muito bem Marcelo Conta aí o segredo O que foi que você passou Para ele aí rapaz Eu quero esse segredo também Como é que é o negócio aí É tiro Fazer mais tiro Para melhorar o peso Normalmente Tem um equilíbrio ali Como nós temos um teste De um quilômetro Todo mês Então a gente acaba fazendo Nós temos a nossa Entre aspas Todo mês Todo mês Para poder avaliar Eu sempre peço Que seja no mesmo lugar E toda semana quatro Toda semana quatro Ou na terça Ou na quinta Tem um teste De um quilômetro Que eu coloco lá Então eu acabo Fazendo com que O planejamento Gire em torno Desse teste De um quilômetro E além das competições Que as pessoas Planejaram Volto a repetir A prioridade São os curtos Então muito tiro Muito tiro Muito treino De ritmo Também E a prioridade Primeiramente Na parte Das provas Mais curtas Para depois Você ter uma base Para as provas Mais longas Não tem muito segredo E a dedicação Porque aquilo Pode ser Um direcionamento Como pode ser Apenas mais um papel Mais um Arquivo Que a pessoa Deixou de lado Agora se a pessoa Consegue Cumprir Fantástico 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 Maravilha O pessoal Que está nos ouvindo Eu vou pedir Para o pessoal Compartilhe lá nos grupos Está bom? Está aí os grupos De corrida Compartilhe Nos ajuda Tem gente aqui Mandando aqui No nosso Particular O WhatsApp Particular Que não está conseguindo Ver a live O pessoal Que está no grupo Da Pegada do Rio Outros grupos Compartilhe lá No grupo Pegada do Rio Que aí todos vão conseguir Ver também Está bom? O Marcelo A questão A questão Da 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 redução Do pace O que é mais importante Fazer? O que é mais importante Dar assim Aquela prioridade Que você não pode Deixar de fazer Vamos fazer a pergunta Dessa forma O que não pode Deixar de fazer Para reduzir Para reduzir Tiros Intervalado Intervalado E ter essa alternância Da intensidade Para 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 10 km O que seria ilegal Qual o tiro Que seria legal 400 800 1 km Para quanto Para quem tem um pace Vamos dizer assim Um pace Existem os dois Existem dois extremos Aí eu entraria Em fisiologia Para poder falar Esses dois extremos Um dos tiros Que não faltam Dentro das nossas planilhas São tiros de 50 metros A pessoa fala Mas 50 metros Existem dentro Dos Então Existe dentro Da Toda pessoa Que fez educação física Que estudou ali Fisiologia Sabe que Nós temos Três tipos De fibras musculares E uma delas Que é as Subras rápidas Elas só são Estimuladas Até 10 segundos E 10 segundos Dá mais ou menos 50 metros Então Às vezes um pouquinho Mais Às vezes um pouquinho Menos Dependendo do Continuamento Atleta Então Eu costumo dizer Que o tiro Mais Modifico e transformador Sejam esses mais curtos Sejam esses mais curtos Porque você acaba Trabalhando entre aspas A potência do atleta E isso acaba Resultando depois Nas outras distâncias Claro Você tem os ensaios De tempo Que eu falei É muito complexo O treinamento É algo muito complexo Não é um mês Não é uma planilha Na verdade É um trabalho Que vai fazer você Evoluir E Existem tílios importantes Tílios de mil É importante Ensaio de tempo É importante Mas não 100% A 90% Ou a 85% Porque eu também Calculo esses Paces paralelos Que nem Uma pessoa Para correr a 40 10 quilômetros Eu não preciso Fazer 40 no treino Se ele fizer 10% a menos O que daria 4,24 por quilômetro Ele tem condição De correr na prova 40 Então tem esses Pequenos detalhes Tem alguns cálculos Que eu faço Para a montagem Das planilhas Que aí Acaba sendo Diferente também Esses cálculos E outra Plano tático Durante as provas Eu sempre falo De tática de corrida Mas para alocar Esses planos Então no plano Você correria esse peixe Para a subida Não existe peixe Aí a coordenação Aí já entra Outro foco Mas por exemplo Locais planos O foco é Aí sim eu costumo Traçar um plano tático Para a pessoa Dentro da faixa Que ela pode correr Não adianta uma pessoa Treinar A vida inteira 5 por quilômetro Ele não vai competir Ali a 4,30 4,40 E eu falar Que a pessoa Vai correr a 4 Não vai fazer isso Então tem que Tem que ser Realista também Acima de tudo Tem que ser realista Tem que ir evoluindo Gradativamente E antes que eu esqueça Deixa eu aproveitar aqui Eu divulguei Eu divulguei a nossa entrevista Mandar um abraço Aqui para o Ivo É um empresário de futebol Que também é nosso atleta Ele está em recuperação Do joelho dele aqui Mas é um grande amigo Que eu tenho aqui na China E nessa madrugada Ele está aqui Nesse momento Duas horas da manhã Ele está acompanhando A nossa entrevista É atleta também É nosso atleta É empresário de futebol E gosta de correr também Ivo Maravilha Maravilha Um abraço Quem que é mais Quem que é mais Vamos dizer assim Quem que cumpre a planilha mais Na risca É o brasileiro Ou é o chinês Ou quem mora aí na China Como é que é Eu tenho poucos atletas Aqui na China Na parte de corrida Mas nesse caso De dedicação A planilha Ambos estão bem parecidos O foco é igual O foco é igual Os poucos atletas Que eu tenho aqui Também tem certinho Marcelo E a idade A idade na questão Para o pace Estamos falando de pace A idade Por exemplo Um atleta com 40 anos Até uma pergunta Do Antônio Borges Doutor Antônio Borges Se a idade do atleta É um fator que pesa Como o seu método De treinamento Tentar amenizar isso E quais as distâncias Mais indicadas Para quem passou Dos 40 anos Por exemplo Quem passou dos 40 anos Qual que é a A distância Mais indicada Haja vista Que já não tem Mais a mesma força De um de 20 Não dá A força já é outra E como treinar Esse atleta Para chegar bem O nome dele É Antônio Borges É Doutor Antônio Borges Doutor A pergunta foi excelente E eu volto a repetir Eu sempre dou respostas Diferentes também Ao contrário Do que todo mundo imagina Eu costumo dizer Que se a pessoa Nunca treinou Então ela nunca Colocou o corpo dele No limite dela Então Às vezes a pessoa Passa Eu conheço casos Muitos casos Como vocês devem conhecer também A pessoa nunca Praticou atividade física E aí chega aos 50 55 60 anos E aí quer começar E aí a pessoa fala Mas eu tô velho pra isso Não tem Se a pessoa tiver com plena Com a saúde plena Fez os exames Né Tem um acompanhamento médico Mas Tá com tudo ok E E Começa a realizar um treinamento Não tem limite Não dá pra determinar um limite Aí a pessoa fala Qual distância Também não dá pra limitar Também Eu costumo Com o processo De Base A pessoa tem uma base Pra ela Realmente gostar Da atividade física E de repente Amanhã depois até Migrar pra outras distâncias Eu Eu recomendo Que a pessoa corra 5 e 10 quilômetros Por 2 anos Pelo menos 2 anos Pelo menos E tentar evoluir O máximo A marca O máximo Tentar evoluir O máximo A marca possível Pra depois Migrar pras próximas distâncias Que seria Minha maratona Maratona E aí Não tem limite Aí a pessoa pode fazer o que Porque sem essa base A pessoa fica vulnerável A desistir do esporte Entendeu Agora Tendo essa base Não Tendo essa base Ela não desiste Eu Eu tenho 40 Eu tenho 41 41 anos Eu comecei a correr Com 6 anos Meu pai Me estimulou a correr Com 6 anos de idade Inclusive Na turma muito antiga De Ribeirão Eles me conheciam Como Superman Porque a primeira corrida Que eu participei Eu participei Com o uniforme De Superman Que era um campeonato Que existiu muito antigo Em Ribeirão Um campeonato Pedetrianismo E na distância Era 1 quilômetro Eu com 6 anos de idade Fiz 1 quilômetro Em 8 minutos Né E E com o uniforme Do Superman E Até hoje Aquilo fez com que Eu fosse responsável A vida inteira A corrida Me proporcionou Que eu fosse responsável A vida inteira Então Eu treinei a vida inteira Nunca fiquei mais Do que 20 dias Sem correr Nunca Então Tive poucas lesões A vida inteira também Então é bem isso É possível um atleta É possível um atleta De 40 anos 40 anos É Ter um pace aí É Igual um jovem De 20 Por exemplo É Eu digo Eu digo é claro Os dois Os dois é Correndo né Os dois treinando Né É possível um atleta Vamos mudar a pergunta Vamos dizer assim É possível um atleta De 40 anos Ter um pace Abaixo do Abaixo de 4 3 alta Pronto Mas Com certeza Claro que vai determinar Tem muitas coisas Que vão ser determinantes Então O percentual de gordura Nível de treinamento Distância que a pessoa quer fazer Mas É possível sim Não é É inegável Que Que E o Brasil tem muito talento escondido Tem muito Tem muitas Muitas pessoas Que tem o potencial E nem sabe E nem sabe Né Eu sempre digo Tinha um corredor Que era Tinha um corredor Há uns Quinze Quinze Não Ainda mais Tinha um menino Que uma vez apareceu Procurou Meu pai O Deus Não sei se eu comento Aqui Do Deus E marcou Pra treinar comigo Uma vez Meu Eu treinava todo dia Eu tinha um pace De 3 3 3 35 3 40 Não é Que nunca tinha treinado Na vida E Em um período Que ele treinou comigo Ele Acompanhava E era um sufoco Danado Então assim Tem pessoas Que tem potencial E não sabem Tem esse detalhe Então se você nunca Treinou o correto Você não sabe O potencial Que você tem também O detalhe É treinar correto Muito bem E o Neco aqui Você falou Começou com 6 Começou com quantos anos Neco? Fala aí Com a Neia Aproveita 50 anos Comecei a correr Com 50 anos Não gostava de corrida Só pedalava Jogava futebol Campo Salão E a corrida Era uma coisa Que eu achava Extremamente Sacrificante Porque meu irmão Ele corre já Há uns 20 anos E eu Observava ele correndo E falei Meu Deus É cansativo demais Melhor pedalar E aí Uma amiga Me viu Na verdade Corria Passeava com a Hot Valley Com a cachorra E ela só queria correr A cachorra Eu falei Poxa vida Agora tem que correr A mina me viu Correndo com a cachorra Falou Vai no treino lá Do grupo Da pegada do rio Aí eu fui Sem conhecimento De nada Tênis Nada E foram 16 quilômetros No domingo Na segunda Já tinha treino E eu tava Todo moído 16 quilômetros Fiquei moído Aí falei Ah esse negócio Não é bom não Correi Ficava todo dolorido Aí eu não queria mais Mas o treino Era à noite Sete horas Aí chegou o horário Bateu à vontade Eu fui Dali pra frente Era difícil Faltar um treino Quer dizer Peguei gosto Por uma coisa Que eu não gostava Olha só a situação Então Quer dizer A corrida Você tem que Realmente Ir pra prática Né Marcelo O Marcelo Deve saber disso Porque às vezes Tem pessoas Que são sedentárias E não tem iniciativa Quando começam Aí é difícil parar Foi o meu caso Quer dizer Cinco anos aí Correndo E agora Fica difícil Parar Eu acostumei É realmente É um vício Né Depois que começou É Pra parar É difícil Né Não para não Eu Alguns meses atrás Me machuquei Eu falei Bom Eu vou dar uma parada Não dá mais Porque eu começo Machuco Eu começo Machuco Então Tô com planejamento De treino Tô com pace legal Aí machuco Vai ter que ficar lá Um mês Meio parado Aí volto Volto Praticamente Do zero De novo Demora um pouco Pra chegar no pace Que eu já tava Aí eu falei Quer saber Eu vou parar Não quero mais Mas aí a gente Começa a levantar De manhã Ver um amigo Tudo bem Não vai correr não Ver o outro Passando Ver o outro E começa a bater Aquela vontade Aquela coisa Aí tem que ir Tem que ir Quando a gente vai ver Já tá correndo de novo O problema é que Na maioria das vezes A gente não procura Um profissional A gente treina sozinho Na maioria dos corredores E aí que entra o erro Porque aí entra a lesão Entra Entra treino errado Esse que é o maior problema Do atleta amador Né Marcelo E tem muito atleta Que Tem muito atleta Que Que acaba É Desperdiçando o próprio talento Por treinar errado Volto a repetir O Brasil tem muito talento Muito talento E as vezes Pequenos ajustes Por causa do conhecimento Pequenos ajustes Esses dias eu Acho que foi o domingo passado Depois se a pessoa Estiver escutando Ela vai corrigir aqui pra mim Tem até o Dubang Que vai me ajudar a corrigir Tem um atleta Chamado Reginaldo Ele tinha Trinta e nove Nos dez E ele participou De uma corrida Carmelas Acho que dez quilômetros Acho que é Carmelas o nome E ele foi Terceiro lugar Na categoria dele Ele fez Trinta e seis E quarenta A emoção que esse cara Transmitiu Me mandando áudio Depois A emoção que ele teve De ter feito uma grande marca Pra ele Pô, aquilo não tem preço Assim como A maioria dos atletas Quando conseguem Bater uma meta É fantástico Eu falo que eu sou Um professor feliz Eu costumo sempre Relatar isso Eu sempre agradeço Até porque A maioria dos meus atletas Eu nem conheço O Neco Eu nunca Vi ele pessoalmente Pra você ter uma ideia Temos uma grande amizade E eu só Só quando eu for no Brasil Pra poder visitar Pra poder conhecer Mas eu Costumo criar esse laço Com a maioria dos meus atletas Costumo Se tornam Grandes amigos aí Também É um Terei aí Pra China E aí pronto Pô, ele vinha Aqui pra China Eu acho que Aí deve ser mais fácil As provas aí Devem ser mais fácil Ou não O pessoal corre bem Aí também Não Corre bem Corre bem Corre bem Eu cheguei a assistir Duas Eu assisti duas Maratonas aqui Cara Em uma fizeram com Duas e duas A outra Duas e treze Correram bem O pessoal corre bem Aqui também Ô Marcelo Eu quando iniciei Eu Quando iniciei Na Corrida Eu era muito novo Tinha lá os meus Dezoito anos Dezessete Hoje eu tenho Um pouquinho mais Que isso Hoje eu já devo estar Com dezenove Por aí Eu iniciei Em São Caetano Na Funda Antiga Funda Não sei se vocês se lembram Nossa Então você Nossa Então você correu Junto com Marilson Eu corri com Marilson Eu treinei pelo Esporte Clube Santo André E SESI Santo André E por muitas vezes Eu treinei com Marilson Eu treinei Eu treinei várias vezes Com Marilson Com Clodoaldo Clodoaldo era o xodó Da Funilense Clodoaldo Clodoaldo Gomes Em São André No César Eu não cheguei Treinar lá Quando eu comecei Eu fui direto Para São Caetano Para Funilense Na época Em São Caetano Fui direto Lá o Marilson Estava lá Ele também treinava No César E ia para lá Eu acho que quem dava O treinamento Quem era o técnico dele Eu acho que era o Adalto Eu vi o Adalto Algumas vezes Então eu treinei com o Adalto Eu treinei de 95 95 até 97 Com o Adalto E aí depois eu parei Para fazer a faculdade Mas eu era tão novo Tão novo assim Tão iniciante Problema de novato Vai ser até bom Você pode ajudar nisso Nas largadas da prova Estamos falando disso Se a pessoa quiser manter Um bom peso O que ele tem que fazer Eu era tão novo Voltou o Inocente E achei que logo Ia alcançar A São Silvestre Ia chegar na frente Enfim Aquela coisa toda A gente sem experiência Nenhuma E treinava igual doido Todo dia Todo dia Aquele treino Pegado E aí teve a primeira prova A primeira prova Que eu corri Me lembro até hoje Foi a primeira Em São Caetano Lá na General Motors Sai lá da frente Da GM E tem aquele percurso Lá pela Goiás É 10KM E o pessoal começou A dizer para mim O homem está aí O homem está aí Eu nem sabia quem era Não conhecia Era o Marilson Mas eu não sabia Eu não tinha noção Quem era Ah, esse aí vai chegar Ele que vai chegar Ele saiu Ele saiu Eu saí atrás dele Rapaz, eu tinha um pense bom Mas eu saí atrás do homem Eu entrei 2km Acabou Acabou para mim A prova acabou Acabou Foi 2km Acabou a prova Então isso aí Esse é um exemplo Que eu estou dando Que eu fiz Eu tinha um pense bom Talvez se eu tivesse feito O meu pense Eu tinha chegado legal Porque eu era novo Tinha 33, 32 Nos 10KM Eu tinha chegado legal Claro que não Com o tempo dele Fez abaixo de 30 29 Alguma coisa ele fez E Então aí Às vezes a pessoa Não consegue ter Um bom resultado Porque sai mal Sai num pense errado Eu vivo dizendo Que muitas vezes A pessoa joga a preparação Eu falo isso E mexe Eu estou falando isso Em algum áudio Que às vezes As pessoas jogam Uma preparação inteira Em 2km Então Ela tem que ser coerente Com aquilo que ela treinou Ela sai Aí Conforme o que a pessoa treinou Eu consigo calcular Ah, você vai fazer Tanto tempo Vai fazer tanto tempo Eu dei aquele exemplo Do Ivana Ele foi para a Maratória De São Paulo Para fazer a princípio 3 e 10 A gente conversou Em 3 e 10 Aí como estava muito calor Eu mesmo pensei Meu, vai dar 3 e 15 Esse tempo dele E no final das contas Ele fez em 3 e 6 Ele fez melhor Do que eu imaginava E Só que ele Seguiu o planejamento Que a gente imaginava também Correr a 4 e 30 Entre 4 e 20 E 4 e 30 O máximo tempo possível Quer dizer O treino vai determinar O que você vai fazer Não adianta treinar De um jeito E chegar na prova E sair que nem um maluco Tem que sair dentro Da faixa que você imagina Que você vai fazer E às vezes As pessoas Precisam desse ajuste Também É verdade É verdade É bom a pessoa Ter a noção Do peixe que faz A pessoa ter a noção Do que Do Entender O seu corpo Entender O que é necessário E muitas vezes A gente não entende O corredor Ele não entende Ele quer Ele quer uma superação Do treino Todo dia Ele quer uma superação Daquele treino O dia que ele faz 15 km Para 4 e 30 Um exemplo No outro Ele quer fazer A mesma distância Para 4 e 20 4 e 10 Às vezes não é o momento Às vezes é o momento Ele fazer para 5 Para poder dar Aquele descanso Para poder dar Aquela É Por isso que Todo mês Eu faço Nós repetimos O teste de um quilômetro Primeiro para mim Ver se a pessoa Teve alguma perca Ou ganho De performance E aí eu sempre Refaço Os cálculos Então essa base Do teste É muito importante O teste É sempre muito importante Para direcionar o trabalho É que nem quando A pessoa vai fazer musculação Que é uma outra área Que eu trabalhei muito E eu sempre Estou orientando A galera Se você não avaliar Vai ficar Um treinamento vazio Você tem que estar Sempre tendo Seus dados Para poder comparar Não tem jeito Falando de pace 400 metros Tiro de 400 metros Qual Qual O O tempo Seria legal Em quantos tiros Seria legal Para uma E a pausa também A pausa andando Ou Pausa parada Ou pausa trotando O que seria legal Para melhorar No pace Para a 10km Depende Do Então Que não falo O planejamento É o complexo Vamos lá Uma pessoa Que vai fazer 10km Uma pessoa Que vai fazer 10km Se a prova Principal Dos 10 Estiver daqui A dois meses Aí é melhor Fazer Uma quantidade Tipo de 6 a 8 Com uma Intensidade Maior E a recuperação Uma recuperação Aí Caminhando Conforme Vai chegando Próximo Da prova Você faz Um pouco Vou te dar Um exemplo Em números Uma pessoa Que fez O teste A 4 minutos Um teste De 1km Para 4 Isso Isso dá Um pace Isso dá 400 metros 1,36 O que Que eu Sugeriria Se a prova É daqui A dois meses Então Durante um mês Aí a pessoa Vai fazer Provavelmente 6 a 8 Tiros Com pausa Caminhando De 200 E o tiro Seria entre 1,33 E 1,35 200 200 Método Não 400 Com 200 De pausa Caminhando Ah sim 400 Para 1,33 1,35 Com 200 De pausa Caminhando Se Aí conforme vai chegando Próximo da prova Aí você vai mudando A recuperação Aí você pode De repente Fazer De 12 A 15 Isso mais próximo Da prova De 12 A 15 Só que a pausa De 1 minuto Parado Entendeu? E o tiro De 400 400 Pergunta Que veio Para nós Aqui Que veio Para mim Tiro de 400 Para 1,40 Pausa De 1 minuto Pausa De 1 minuto Isso mesmo Pausa De 1 minuto Tiro de 400 Para 1,40 Pausa De 1 minuto Com a pessoa Que tem um pace Para 4 e Vamos colocar 4,30 Por quilômetro É muito forte É muito lento O que está errado Nesse pace Nesse treino Então É que eu me baseio Pelo teste De 1 quilômetro Se a pessoa Corre naturalmente A 4,30 Se a pessoa Corre naturalmente A 4,30 O provável teste Dela vai dar 3,45 3,50 3,55 O teste De 1 quilômetro 3,55 Aí poderia começar Com pausa De 2 Uma pausa De 200 Caminhando E mais próximo Da prova Você faria 1 minuto Ou 50 segundos De pausa Parado Porque quanto mais próximo Da prova Mais você tem que fazer Ritmado Isso aí E aí você Vai diminuindo Essas pausas Você começa com a pausa Mais longa E depois vai diminuindo E vai aumentando A quantidade de repetições No começo De 6 a 8 E quanto mais próximo Da prova Quanto for mais próximo Da prova De 12 a 15 Isso aí Quantas vezes Na semana Seria ideal Eu costumo Então É que aí O que acontece Cada mês Eu vou trocando Esses intervalados Então Você pode De repente No mês Você pode fazer Tiro de 400 Tiro de 1000 No outro mês Eu posso estar pedindo 200 Eu posso estar pedindo Um monte de tiro de 100 Como eu falei Tem um monte de fator O que determina é A disponibilidade do atleta O objetivo do atleta Se ele já tem Um planejamento anual Por exemplo Ele tem as provas Alvo dele Ou não tem Então tem Tem um monte de fator Que conta Mas É E aí Eu não uso Sempre só o mesmo Intervalado Tem uns treinos malucos Que eu dou Eu já Pode perguntar pro Neco Aí Às vezes eu coloco lá 2 km Depois Tanto tiro de 600 Tanto de 400 Tanto de 200 No mês Na mesma Na mesma sessão Então assim Eu vou sentindo O que o atleta Precisa melhorar E aí a gente vai ajustando Mas existem várias maneiras Várias maneiras Os quenianos fazem muito isso Eles não tem uma distância padrão Eu vi um treino Há um tempo atrás Eu estudando Como que os quenianos treinavam Eu vi um treino lá Que era 10 de mil Pra 2,45 2,50 E no final Eles faziam mais 15 de 400 Pra um minuto E aí? Puxa Puxa O maluque é Mas claro Que são atletas de elite Você não pode copiar Você tem que fazer Você pode até chegar A fazer isso Mas você tem que fazer Uma progressão No treino Você não pode chegar E já De cara fazer essa pancada Mas é uma forma de treinar Uma forma de treinar Muito bem E Marcelo Agora vamos mudar o tema Vamos falar de alimentação Alimentação A hidratação Que faz parte do treino Isso aí também é o treino Que faz parte do treino O que pode comer O que não pode Claro que a gente não está falando aqui Como nutricionista Nós estamos falando Como atleta E também No seu caso aí Como professor Como Como alguém Que tem Um Cadê Que pode também Dar Alguma sugestão Falar sobre esse assunto Tem essa Categologia Come isso Não come aquilo Come aquilo outro Não come aquilo Isso pode comer Isso não pode Como é que a gente faz Pra lidar com essas coisas Com essas coisas Que a gente ouve Primeiro Primeiramente Eu sempre peço desculpa Aos nutricionistas Não sou nutricionista Mas até pelo fato Que eu sempre gostei Muito de estudar Eu acabo associando Aquilo que eu Pego E acabo dando dicas Pros atletas Primeiro Os macros Carboidrato Proteína E gordura Então você tem que ter ali Meio que um equilíbrio Disso É Hoje Ele precisa de carbo Principalmente pra poder fazer longo Se não ele vai passar mal Se ele não se alimentar Se não tiver carbo Na alimentação Vai passar mal O que que seriam os carbo Seriam batatas Mandioca Arroz Macarrão Então não pode esquecer disso Claro Você não pode exagerar Mas também não pode faltar Tem muito corredor Que às vezes faz Alimentação hiperproteica E acaba É Acaba Deixando de lado Então é a primeira alerta O corredor Ele tem essa Essa variação Esse Ele tem esse privilégio De que ele pode ter Um Uma liberdade maior De comer Entre aspas Porque é os longos Principalmente por causa dos longos Agora em dias de treinos de tiro Aí ele pode De repente Diminuir essa quantidade de carbo Em relação à hidratação Existem cálculos De hidratação Então assim Segundo o que se recomenda O ideal Para o sedentário Seria 30 ml Por peso corporal Esse seria o ideal No caso De alguém que faz atividade física Aí varia Entre 35 e 50 ml E aí então Depende do estágio De treinamento Então por exemplo Uma pessoa Eu estou até com um calculador aqui Uma pessoa Que tenha Por exemplo Você tem quanto peso Marcão? 59 Então Qual que seria a conta? 59 vezes 35 Então O teu peso multiplicado Por 35 Seria o mínimo Que daria 2.065 ml De água A 59 Vezes 50 2.950 Então A tua variação Seria entre 2 litros Entre 2 litros E 2.950 Então depende do peso corporal Multiplica Ou por 35 Ou por 50 Aí você tem a variação Mínima e máxima De água Para poder estar consumindo E como faz para calcular isso No treino por quilômetro? Por exemplo Vou fazer um Um chamado longo Isso é por dia Isso é por dia Não é por treino Isso você distribui por dia Aí você meio que Que vai acompanhando o que você fez Você vem acompanhando o que você Vamos supor Claro Quem for muito detalhista Pega um caderninho Tomei 200 ml de água E anota Falta quanto para chegar na meta E aí você toma um pouquinho Tantos ml antes de água Por exemplo 400 ml antes do treino Depois do treino Tantos ml de novo E assim sucessivamente Mas o cálculo é diário É 24 horas Você tem 24 horas Para tomar essa quantidade de água Muito bem Mas durante o treino Durante o treino A tendência é perder água Perder bastante É E aí o ideal é ir repondo Eu fiz até um áudio Por acaso eu fiz um áudio De hidratação hoje Que vai estar saindo nos Eu tenho uma parceria Com o Demetrios Carvalho Que ele tem um canal Eu e Corrida E aí eu faço dicas E aí eu divulgo Aí na internet E por acaso Eu falei de hidratação hoje Prioridade A prioridade é água Mas Aqueles que gostam De tomar Getorelli Por exemplo Tomem sempre depois Nunca Antes e nunca durante Getorelli foi feito Para tomar depois Por exemplo Sempre depois Que é para poder repor A quantidade de sais minerais Não tomem antes Eu tenho relatos De vários atletas Que passaram mal Tomando Getorelli Durante prova Ou antes da prova Então Eu sempre peço Isso aí Para os atletas Antes de uma prova Antes de uma corrida Você vai participar De uma prova Vai correr 10KM 5KM Antes de uma prova Qual seria O descanso ideal Assim Sem treino Dois dias Um dia Antes da prova Qual seria O ideal Ou depende de cada pessoa De cada atleta Também depende De cada atleta Mas um atleta Que vem treinando sempre O que costumo Priorizar Um dia antes Não A pessoa mantém a planilha Até Ou se a prova Seja no domingo A pessoa mantém a planilha Até a quinta Na sexta-feira Tem uma redução De quilômetros Mas corre Na sexta-feira Na sexta-feira Tem uma redução De quilômetros No sábado Uma caminhada E alongamento E no domingo Participar da prova E aí O descanso seria No dia seguinte A prova Eu coloco o descanso Off total No dia depois da prova Não antes E na saída da prova Durante a prova Qual que é o A pessoa não pode sair Já dando o máximo Tem que ir guardando A energia E pode precisar Do sprint Para o final Ou pode precisar De fôlego Para o final Uma dica Para calcular Esse pace de saída Como é que ele sai Mais forte Mais lento Como é que ele mantém Esse pace Para chegar legal No final Usando aquele cálculo Que eu falei Dos 10% Então uma pessoa Que quer competir Para 40 Os 10 Ele faz os 10 De ritmo Os 10 ritmados No treinamento Em torno de 44 4,24 Por quilômetro Então ele treina A 4,24 Provavelmente ele faz Os tiros A 4 E ele compete A 4 Entre o tiro De 1000 E a competição De 1000 E a competição A diferença ali Tem que ser No máximo 5 segundos Então ele Ele faz o tiro A 4 3,55 4 E compete A 4 O ideal Seria isso Entendeu Claro que E o treino De ritmo Dele A 4 E 24 Então você Entendeu a lógica Não Usa o tiro Uma pessoa Que quer correr Para 40 Ele faz O tiro De 1 Quilômetro Entre 3 55 E 4 Isso no treino O tiro O treino De ritmo 4,24 4,24 E ele vai Competir A 4 Por quilômetro Mas isso Na parte Plana Da prova Na parte Que tiver Subida Esquece No trecho De subida Não existe Pace Aí não tem Calculo Porque cada Prova Tem uma Intensidade De subida Diferente Mas no plano Ele consegue Manter 4 Por quilômetro O atleta Tem potencial Para isso O ideal Então ele Procurar Sempre Se ele quiser Fazer tempo Procurar Uma prova Plânea Nunca uma prova Com muita Clínica e declínica Esse é um dos problemas Tem muito atleta Que às vezes Ele gosta De uma determinada Prova Mas a prova De subida Tem subida E a pessoa Às vezes Acha que ali É parâmetro Para as outras Prova Não é O parâmetro É prova Plana Prova que tenha Subida A gente só consegue Calcular Nos trechos Que tiver Plana Você corre Assim E aí A pessoa Normalmente Consegue Correr Normalmente Ela consegue Acertar Esse peso Marcelo Isso é mito Ou é uma Realidade Eu não sei Eu não sei O que te dizer Como atleta Sobre isso Mas vamos lá Costuma-se dizer Assim a pessoa Não Eu corro A prova Eu faço Meu treino Bem na reta O percurso Que eu corro Tem reta Tem bastante subida Eu faço Bastante subida Porque a prova Que eu vou correr É uma prova É uma prova Que só É plano Então Eu vou chegar lá E vou correr Muito mais Isso é mito Ou isso é uma É Ter um Ter um certo Ponto de verdade No caso Treinar na subida Para poder correr Bem no plano Seria mais ou menos Essa lógica Seria isso Não A pessoa melhora Os níveis de força Por exemplo Só que Aí existe aquela soma Ela pode fazer Alguns treinos De subida Mas ela também Tem que fazer Alguns tiros Para poder Meio que soltar A musculatura Ali também E ela tem que ter A consciência Do trabalho Que ela está fazendo Então É Ajuda O treino de subida Ajuda no plano Sim Né Só que tem um outro detalhe O treino de subida Se você manter O treino de subida Sempre Ele não te ajuda Em provas de subida É meio estranho Que eu vou falar Mas eu fiz vários testes Nesses anos E o melhor formato Que eu consegui Com os meus atletas Para que eles pudessem Subir bem Em provas que o cara Sabe que vai ter subida Eu coloco subida Até uma semana antes No treino Então Eu gosto muito De treino de rampa Sobe forte E volta caminhando Sobe forte E volta caminhando E aí O que que acontece Na semana da prova Eu peço Não corra na subida E priorize Auto massagem Por que Porque o atleta Consegue recuperar A perna dele Ele vai chegar Na competição Que é de subida Totalmente zerado A musculatura dele Toda zerada Ele vai destruir Ela na prova No outro dia Ele não vai andar Só que na prova Ele vai subir bem E podem fazer o teste Que funciona Não treinar subida Em dia de prova Em semana da prova A performance Determina muito O que você faz Durante a semana Na semana da prova Ah, mas tem o Neco Aqui comigo Esse negócio aí Funciona mesmo Já te passou Tiro de rampa Como é que é isso Exatamente Na planilha Acho que é na sexta Tem Tiro e rampa E Realmente É o temor Do atleta iniciante É quando ele vai Para uma prova E tem subida É igual o Marcelo Falou A maioria Começa a caminhar Porque acha Que vai se poupar Mas se você estiver Bem condicionado E preparado Lá na Volta a ilha Eu passei Eu não conheço O percurso Que foi o segundo Segundo percurso Que eu fiz De oito quilômetros E tinha subido Até o Marcelo Comentou Você estava correndo E o pessoal Caminhando É realmente Por quê? O saído de rampa Tira essa Essa dificuldade De correr E quando eu cheguei lá Eu vi E saiu O pessoal Caminhando Falei Aqui que eu vou Ganhar Posicionamento E logo após a subida Era longa Tinha uma descida Também muito forte Inclusive o Maradona Veio me buscar Para acompanhar E a gente pegou Essa descida Bem forte Eu olhei Mais ou menos Estava 3,40 E dava para Largar o corpo Aí foi onde eu já cheguei Já fiz a troca Da pulseira Com o próximo atleta Que ia dar continuidade Quer dizer Você não pode evitar Uma subida Com medo dela Porque você não sabe O que vem Você não conhece o percurso Aí depois você sai Da subida Vem uma descida Maravilhosa Aí você se empolga E vai embora Marcelo Subida O treino de subida Não dá muita lesão? Não Porque normalmente Eu passo a técnica De como subir Tronco inclinado Joelho levemente Mais alto E a pisada Meio pé Eu cobro isso deles Eu sempre ensino A pisada Meio pé Dá dica aí para o pessoal O que seria legal O pé inteiro no chão Ponta do pé O que é legal? Meio pé Meio pé Meio pé Meio pé No plano O tronco levemente Inclinado Isso é bacana No plano Tronco levemente Inclinado Joelhos Se for no trecho Normal da prova Tal O joelho Meia altura Calcanhar Meia altura E pisada Meio pé Na subida Tronco inclinado Joelho alto E meio pé Na descida Eu faço o contrário Aí eu peço Para bater o calcanhar Porque você segura Um pouquinho Na descida Tronco reto E aí batendo o calcanhar Primeiro Porque você freia Você controla A tua descida Entendeu? E uma outra dica Que o pessoal Quase não cobra Você quer manter Uma outra dica legal Para manter o pace É Elevar mais o calcanhar Você dá prioridade Ao teu calcanhar Mais alto Muitas pessoas Que se você Filmar ela de lado Elas quase não levantam O calcanhar Então você quer Manter o pace Eleva um pouco mais O calcanhar Só que isso aí Tem que ser Feito no treino Primeiro Para depois Você conseguir Manter isso Por um longo tempo Mas a mecânica De corrida É muito importante Muito bem Muito bem O pessoal Está te Parabenizando Dando os parabéns Pelo seu Trabalho E pelas dicas As dicas importantes Marcelo Eu vou pedir para você Dois minutinhos Dois minutinhos Não Vou pedir para você Vinte segundos Trinta segundinhos Que a gente precisa De rodar os nossos comerciais Tá bom? Vamos rodar os comerciais E daqui Vinte segundos Vinte segundos Trinta segundos Nós já retornamos Tá bom? Vamos lá É isso aí Minha gente Maravilha Rodar os comerciais Porque senão A rádio Não fatura Precisa de rodar Os comerciais Você quer manter A sua bela aparência E ficar sempre na moda Donata Cabileireiro Na Avenida Santo André Dois, cinco, oito E três, três, quatro Pé e mão De segunda A quinta-feira Vinte reais Corte fáceis com Donata A partir de cinco reais Com dinheiro trocado Visita nove Meia quatro Sete sete Nove um Quarenta e cinco Telefone Quatro oito Dois, quatro Quatorze Quarenta e oito Donata Cabileireiro Avenida Santo André São André São André 3, três, quatro Você está ouvindo A Rádio Mais Livre FM Seja livre Você também É isso aí galera Marcando a gente Falando para todo o Brasil É isso aí Bora para o Postos Comerciais Maravilha Maravilha Treze horas e quarenta e um Minuto Coisa boa Né É gostoso A gente poder Estar aqui conosco Aqui conosco Com vocês Né Aqui com vocês Transmitindo aí A melhor Programação Olha Quero dizer para vocês Que eu estou todos os dias A partir das vinte horas Opa De terça A sexta-feira Tá bom menino A partir das vinte horas Trazendo aí um programa De interatividade Música Tá bom Você faz a sua playlist Manda e a gente Toca para você E no sábado A partir das quatorze horas É o programa Marcão Da gente Tá bom Trazendo o melhor Aí Para você Tá bom menino Tá bom menina Agora sim Vamos rodar aí O nosso comercial Da empresa Império Consignado Ei você É você mesmo Tá querendo Sair do vermelho Daquele sufoco Ah então Vem para o Império Consignado Aqui Temos o melhor E o melhor E o mesmo Para você Assalariar Você Muito bem É isso aí pessoal Estamos de volta Estamos de volta Com o programa Papo De corredor Vamos voltar aí As nossas A nossa conversa Com o Marcelo Vasconcelo E o nosso amigo Neco Que está aqui No estúdio Da rádio Mais livre FM Maravilha Estúdio 2 Coisa boa Marcelo Retornando aqui A nossa conversa Estamos já Encerrando Tá bom É Lembrando O O Deve levar Quanto tempo Para Para pensar Em correr A sua primeira Para pensar Em correr De forma oficial A sua primeira Prova O que é mais importante Ele priorizar O treinamento Primeiro A base Treinamento Tiro Essas coisas Etc Ou É importante Ele já Ir treinando Já ir participando De prova Enfim O que é legal Eu acho que no começo É interessante A pessoa participar De prova Sim Eu acho que um limite É de no máximo Duas por mês Mas alternando Não em sequência Eu acho que Tipo No final de semana Assim ou não Para que ele possa Também treinar Nesse período Porque queira ou não queira O Iniciante Entre aspas Que é uma coisa Que eu gosto de ressaltar E o Neko sabe disso Aí também Você pode até perguntar Não existe Eu não Eu não seleciono É Não tem essas 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 divisões Dentro da minha assessoria Iniciante Intermediário Alançado Não tem isso Eu procuro Não classificar Porque senão Quando você coloca rótulo Às vezes a pessoa Nunca chega Num outro patamar Por isso que eu trato Sempre de maneira Individual A cada atleta E buscando evolução E as corridas No começo Para o iniciante É interessante Para que ele possa Se manter motivado Então acho que é interessante Sim O atleta participar Claro Que com Consciência Que pense que ela vai fazer Ela ou ele vai fazer Tendo essa consciência Não tem problema Participar de competições É até motivador Porque sabe que Não vai parar o treinamento Porque muitas vezes Só treinar também Não é legal Então tem que É gostoso Participar das competições Sentir que está evoluindo Sentir que está pegando Porque uma coisa também É treinar Outra coisa É competir É sempre interessante Dá uma motivação Sim Sem dúvida Uma motivação Sem dúvida Eu até costumo Sugerir Eu até costumo Sugerir um ranking Aí a pessoa Coloca lá Ela fez 5 km Em 30 Hoje Amanhã ela fez Em 29 40 Então a pessoa Tendo um ranking Ela vai se Participando de provas Ela vai se motivando Com certeza E a questão De mudar Mudar Durante o treinamento Mudar o Percurso Vamos dizer assim Variar Os percursos É importante isso? Asfalto Terra Grama Sim 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 Não A variação no treinamento Também É sempre interessante Sim Sem dúvida Sempre bom ter Volto a repetir Tem aquelas situações Bacana Tem as situações De De Ter essas partes De subidas Tem aquela Aquela variável Que eu falei De repente Na semana De uma prova Que tenha muita subida Não treinar subidas Então a pessoa Tem que ter Vários tipos De percursos Guardados Para que ela possa Estar treinando bem Entendeu? Muito bem Muito bem Muito bem Marcelo Preparativo Para maratona Agora já estamos falando De uma pessoa avançada De um atleta avançado Porque para ele chegar Numa maratona Ele tem que estar correndo Ele tem que correr bem Os 10K Os 10KM Os 10 Os 15 Os 21 Ele já tem que ter Esse suporte Para aguentar Não dá para A pessoa falar Eu vou fazer uma maratona Se ele não faz nem bem Nem a prova de 10 De 21 De 15 Ele não consegue bem Então o treinamento Para maratona É um treinamento Mais sério Com mais Intensidade Vamos dizer assim Quando Quando que a pessoa Pode Quando o atleta Pode dizer assim Agora eu estou preparado Para maratona Quando ele Quando é que ele se sente Assim falar Agora eu estou pronto Para maratona Posso Posso disputar Porque tem atleta Que ele corre bem Os 10KM Ele está lá nos 10KM Ele está lá fazendo Um tempo bom Aí ele fala Não, agora eu vou correr Vou fazer maratona Certamente tem que fazer Um longão maior Um treino de força maior E aí ele acaba Reduzindo o pace O pace dele Acaba caindo Acaba caindo um pouco E aí O que seria ideal? Seria ideal Ele manter os 10KM É, então Vamos lá Existem alguns Existem alguns mitos De que acham Que o atleta Quando vai correr Para maratona Ele vai ficar mais lento Não Eu tenho vários casos De atleta Não Tudo vai do planejamento Eu tenho atletas Que foram treinar Para maratona Porque qual que é a diferença Do treinamento Isso comigo, tá? Volto a repetir De repente Outro profissional Você vai De repente você vai treinar Com outro profissional A pessoa vai trabalhar Com outro profissional Modifica E outra Volto a repetir Que os meus trabalhos São personalizados E depende do tempo disponível Que a pessoa tem Mas vamos Exemplificar Se a pessoa Treina correto Ela consegue manter Um bom nível de velocidade E a diferença É só no fim de semana Que durante três meses Nós fazemos uma progressão Dos lombos Entendeu? É a única diferença Tá só no fim de semana Eu tenho atletas Que eu faço Segunda Que eu faço 5 1 2 2 2 3 5 5 5 5 6 6 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 10 12 12 13 14 15 15 16 15 16 16 Tivemos um probleminha aí, pessoal, tivemos um probleminha aí, o Marcelo Vasconcelos está lá na China, né, então a gente está fazendo perguntas para eles aí, importante, e de vez em quando dá uma caída no sinal, né, dá alguns probleminhas aí, mas daqui a pouco ele retorna, tá bom? Mas nós estamos falando aqui de corrida, temos aqui no estúdio um atleta dele, né, o nosso amigo Neto, né, Leco, é isso? Leco. Neco, é nosso amigo, ele é atleta dele, também tem o Lucas também que é atleta dele, gente boa demais, ele já melhorou o tempo bastante, né, qual que é a sensação aí de estar treinando aí com ele, ô Neco? Ô Neco, o homem é, você tem melhorado bastante, é, é, tem como conseguir atingir seus gostos? É, realmente o Marcelo tem muito conhecimento no geral aí, né, em relação à corrida, e igual ele falou, né, a gente, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente conversa pelo Zag, né, e a gente desenvolveu aí uma amizade, o que ajuda no trabalho também, né, porque é uma junção, né, você tem um lado profissional e o lado aí da amizade que, juntando todos os resultados no objetivo da gente aí, chega, né? É, o atleta, ele tem que, ele tem que também ter esse estilo de amizade com o treinador, né, e de confiança, né, para melhoria, que se não... É, porque o treinamento, ele, apesar de ser à distância, né, mas o, a pessoa, ela te passa dicas, é, te incentiva, né, através de uma conversa fora do, da parte técnica, né, E isso tem me ajudado muito, né, na questão de pegar confiança, como eu te falei no outro programa, sem um treinamento profissional, não tinha aquela confiança aí, vou chegar na corrida como, em qual situação, e hoje o Marcelo, quando tem uma prova, ele fala, você vai lá, faz isso que dá certo, E, realmente, é uma coisa, assim, que parece até mágica, né, você chega lá, faz, dá certo, aí você volta confiante, né, que você fez o seu trabalho, orientado por um profissional qualificado, e eu não preciso nem enaltecer isso, né, pelo currículo dele aí você vê que ele é qualificado, e você pega confiança, e as provas se tornam uma rotina, você chega lá e desenvolver bem. Ô, Marcelo, conclua aí o que você estava dizendo, Marcelo? Caiu um pouco a ligação. Eu perdi o foco aqui, mas, normalmente, eu divido o treinamento do atleta, como eu lembrei, como eu estava falando, o atleta não precisa, o maratonista não precisa fazer longos o ano inteiro por causa da maratona. Eu separo apenas três meses ali, e faço um programa de progressão no longo, e ele vai atingir o pico dele exatamente na maratona. exatamente na maratona. E, o que que acontece? Um dos grandes problemas dos jogadores é que, e que não tem orientação, é que treina o ano inteiro longo, treina o ano inteiro, às vezes acima de quilômetro todo fim de semana, forte, e aí, às vezes, os jogadores não é um intervalado, não é típico da lesão. Então, é o longo, é o longo que tem aqui, por exemplo, e aí, às vezes, o longo e um ritmo forte, eu continuo a priorizar a maior parte do treinamento de maratona, longo, lento. E aí, eu seleciono um, dois treinos longos, com um pace, 90% do pace da prova, entendeu? 90% do pace da prova. Eu faço o palco lá, 90% do pace da prova, só tem um treino, e aí, das vezes, a gente está chegando lá. Muito bem, muito bem. Tá falhando um pouquinho, tá falhando um pouquinho. O Marcelo tá falhando um pouquinho? Alguma coisinha a gente ouviu, mas tá falhando um pouco, né? Mas você tá falando aí, é referente aí, o ideal, o atleta que vai percorrer aí uma maratona, tá iniciando uma maratona, seria ideal ele treinar 90%, né, do seu longo, 90% do que o seu, a sua totalidade. E assim, e também o que você acabou de dizer também, também é lito, a questão de que ele vai começar a correr maratona e o pace dele vai cair. Não, ele não vai cair, depende do planejamento, depende da forma que ele vai se comportar nos treinos, né? Então, tudo é o treino, é o dia a dia, né? O treino, a pessoa tem que cumprir a planilha direitinho, fazer o trabalho direitinho, né? Não deixar de cumprir a planilha. Então, tudo isso aí faz parte do treinamento, né? Faz parte aí do dia a dia, né? O atleta que tá saindo das provas tradicionais, né? 5KM, 10KM e vai migrar pra maratona, ele tem que ter aí um preparo maior, né? Tem uma, vamos dizer assim, ele tem que ter aí uma disciplina, né? É, agora sim, uma disciplina maior aí na questão da planilha, né, Marcelo? É, pessoal, sim, sim, agora sim, Marcelo, pode falar. Ah, tá escutando, né? Não, o interessante é o atleta ter esse nível de consciência corporal e eu volto a repetir, tem muitos atletas que não caem a performance mesmo treinando pra maratona, não caem. Pelas outras provas. Claro que ele vai ter o pace de maratona ali que a gente calcula, ó, você vai competir na maratona assim, nesse pace, acabou. Mas não caem a performance. Muito bem, muito bem, muito bem, maravilha, pessoal. Pessoal, é, nós vamos, nós vamos então aqui, estamos chegando aqui no finalzinho do programa, né, a gente encerra as 16 horas, já são 16h56 e o sinal já tá começando a cair lá, né, tem mais algumas perguntas aí a ser feita pra ele e creio que não vai dar tempo mais das perguntas e a gente vai encerrar essa live e deixar aí aberto pra quando ele quiser mais uma, quando ele tiver mais um tempo, quiser falar conosco, né, ele pode aí, né, entrar em contato, falar, Marcão, eu posso hoje, posso amanhã, posso depois, a gente consegue, né. inclusive, é, ele tem um quadro aí, tem, ele disse no início do programa que ele dá dicas, né, com o canal de um amigo, dicas de corrida. Se quiser mandar pra nós, nós também aceita, viu, Marcelo? Mas põe aqui também, aqui na nossa rede social aqui, tá bom? Então, não sei se vai dar pra ele atender a pergunta do Antônio Borges, o atleta que bebe a sua cervejinha aos finais de semana, na sua opinião, essa prática atrapalha o rendimento? Ele é o terceiro atleta que me pergunta hoje, faz essa mesma pergunta, eu vou falar, vou responder. Viu, Marcelo, antes de você responder, eu vou falar de mim. Eu tomo a minha cervejinha, não atrapalha, não, pra mim não atrapalha, ao contrário, deixa mais forte. Vamos lá. Qual é a resposta que você não dá pra isso? O atleta não é atleta profissional. Ele tá fazendo, ele treina porque ele tem que ter a saúde e tem que fazer fazer o esporte e não atrapalha nada, eu não intrometo, eu até, eu falo, sejam felizes, eu não intrometo nada. A única diferença é que você tem uma performance muito alta... Peraí, Marcelo, 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 só um minuto, peraí, tá falhando, tá falhando um pouco, peraí, deixou, deixou ir falando aqui enquanto consegue estabelecer o som aí, tá bom? Mas a pergunta do Antônio Borges, né, é importante, né, ele tá perguntando se aquele atleta que gosta de tomar sua cervejinha no final de semana, né, eu no final de semana eu gosto, pra dizer a verdade, no final de semana eu vou lá, compro meu vinhozinho, deixo em casa aquela cervejinha, tomo um pouquinho no final de semana, né, mas é claro isso depois do longão, eu faço um longão no final de semana, costume, né, nossa, o longão podia ser qualquer dia da semana, mas eu prefiro o final de semana, que já é um costume, a gente pega a equipe de corrida, né, corre, depois do longão, aí eu dou aquela descansada e pronto, aí sentei no sofá, ninguém me tira mais ali, ali é só, a gente só toma aquela cervejinha, né, aquela cervejinha, aquele vinhozinho, e não tem atrapalhado não, no meu caso não atrapalha em nada. Será que dá pra você falar agora, Marcelo? Vamos lá. Me escuta? Ok, ok. Fala mais pertinho, isso, mais pertinho da câmera, assim, isso. É, pessoal, não vai dar, hein, pessoal? Não vai dar, depois a gente continua, então. É, a gente vai encerrar o programa, depois a gente vai conversar com o Marcelo, a gente tenta fazer mais um outro programa com ele, tá bom? Com mais qualidade, olha aí, melhorou. Com mais qualidade, um outro programa, a gente vai conseguir fazer mais perguntas, tá bom? No outro programa aqui, esse já está estourado. Alô, Marcelo? Me escuta? Vamos ver, vamos ver. Me escuta? Vamos ver se a gente consegue concluir. Então, quando o atleta não é atleta profissional, eu costumo dizer, viva, seja feliz. Qual que é o único problema da bebida alcoólica para o atleta? É que vai te deixar um pouco mais inchado, vai interferir no teu peso. Só que o que acontece é, dois dias de treino, você já eliminou aquilo. Dois dias você voltou ao estágio anterior. Claro, se você está num dia que você vai, se você está num vai para um fim de semana que você quer uma performance, viva depois da tua competição. Então, seja feliz. Mas, atleta profissional, um atleta profissional... Se você falar que atrapalha, eu não vou correr nunca mais, hein? Não, não atrapalha. Não atrapalha nada. Deixa inchado por dois dias, que é o normal da bebida alcoólica. Mas aí, dois treinos, acabou. Não tem problema. Espero que sejam felizes. Muito bem. Marcelo, vou aproveitar que o seu som está funcionando. Faz aí já as suas considerações finais. E se quiser deixar aí o seu contato aí, pode deixar seu contato, tá bom? Eu vou fazer um convite para você. Se você quiser... Depois que a gente encerrar aqui o programa, a gente conversa. Fazer um outro convite para você. Mas vamos lá. Faz as suas considerações finais, que o sinal já está caindo aí, né? Não, da minha parte, gostei muito aqui da nossa entrevista. Eu deixei no teu privado aqui o meu número, para que você possa estar divulgando. Quem quiser, entre em contato com o Marcão, para pegar o meu número. Venho fazer parte, de repente aí, fazer um período de treinamento conosco. Outro, os meus atletas interagem. Eu tenho um grupo lá que os meus atletas interagem também. Então é bacana isso também. E é isso aí. Muito obrigado a todos os meus amigos aí que assistiram também. A todas as pessoas. Eu agradeço a todos os meus atletas aí da MV Hunnis, os atletas da Hunnis dos Pimentas também, que acompanharam em março aqui também. Meus amigos aqui na China. Tem um grande amigo em Goiás que acompanhou também, o Elipides. E é isso aí. Estou feliz aí. Toda vez que vocês quiserem, podem contar comigo, que para mim vai ser sempre um prazer poder interagir com vocês. E brigadão, né? Olha, não se comprometem. Pode também. Muito bom, Marcelo. Olha, você está dizendo todas as vezes que quiser, hein? Olha lá, hein? Promessa é promessa, hein? Marcelo. Minha parte, tranquilo. Eu quero te agradecer, tá bom? Se tiver mais pessoas aí para indicar, de repente tem pessoas aí que tem também aí a experiência, atleta, ex-atleta, pode indicar para a gente que a gente vai trazer aqui também para fazer esse bate-papo, agradecer você, agradecer também o nosso amigo aqui, Neco. Obrigado, viu, Neco? Falou, Marcão. Valeu aí. Eu recomendo aí. Vocês viram a qualidade do Marcelo aí, tecnicamente falando e com amigo, né? É isso aí. Treinar com ele é futuro de vencedor mesmo. Vai aí. E agradecer a todos também, né? Quero agradecer aí a Luciane Brito, ao Tônio Borges. Agradecer a todo o pessoal aí que está sempre aí interagindo com a gente, né? Está quase todas as lives interagindo. Obrigado, viu, a todos. Estamos trabalhando para melhoria. Logo, logo, nós vamos ter aí o estúdio número 3, né? O estúdio 3 foi aquele que eu fiz a primeira entrevista aí com o Marcelo, né? A entrevista rápida de 15 minutinhos, né? E o estúdio 3 vai ficar muito bom, né? E de lá que a gente vai transmitir, a partir das próximas semanas, o papo de corredor. Vai ser de lá. Então, são câmeras boas, vai ter som bom, vai ser tudo de acordo com o que a gente quer fazer, tá bom? O que a gente quer, na verdade, é trazer o melhor aí com os amigos atletas, tá bom? Um abraço, Marcelo. Tudo de bom. Um abraço, valeu, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Podem contar sempre comigo. Vídeo, um abraço.